Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês. O canal já tinha vídeos assim, eu acredito, mas é um vídeo muito importante. Inclusive, não só porque foi tema da redação sobre saúde mental, mas é um vídeo muito necessário. É um vídeo motivacional para vocês, tá bom? Eu não vou colocar muitos enfeites, mas já vou até deixar aí só o nome aí, vídeo motivacional. Mas realmente aí vai ser um vídeo motivacional para vocês, principalmente para começo de ano, começo de novas metas, novos objetivos aí, tá bom? Então, gente, esse vídeo serve para tudo na vida, principalmente para os problemas que a gente enfrenta ao longo da vida. Gente, eu estou lembrando muito da redação do Enem, porque foi um tema muito necessário de 2020. O que acontece? Todo mundo vai passar por uma fase difícil na sua vida, gente. Isso não existe nenhum ser humano nessa face da Terra que nunca tenha passado por momentos difíceis na vida. E o mais importante é você se agarrar a metas, você principalmente ter esperança, ter sonhos. Por que, gente? Aqui eu falo, né? Não só por questão de vestibular, de Enem, de faculdade, mas tudo na vida, né? Para tudo na vida, você precisa ter sonhos. Por quê? Eu gosto muito de comparar aí a frase do William Shakespeare, né? Somos feitos do mesmo material que tece os sonhos, né? Da mesma matéria que tece os sonhos. Por que sonhos, gente? É que sonhos, eu falo, não é só questão de, ah, profissional, é um objetivo. Gente, sonhos pode ser, né, desde uma meta, né, grande que você queira alcançar ou até mesmo coisa simples, né? Se, por exemplo, uma criança sonha que quer plantar, sei lá, um pé de roseira lindo, isso é um sonho dela, né? É uma esperança que ela tem. Então, assim, todos nós, né, todos nós seres humanos precisamos de sonhos. Porque, realmente, os sonhos é aquilo que nos move, né, nos dá esperança aí para acreditar em algo. Então, isso, né, para o ser humano é algo que te motiva, que te incentiva. Então, todos nós devemos ter sonhos, né? Eu acho que isso é o principal aí para te manter, né, inspirado para, né, Shakespeare não mentiu, né, gente? Nós, realmente, somos feitos da mesma matéria que tece os sonhos. Por quê? Nós precisamos de um incentivo, nós precisamos de motivação, né? Se você não tem motivação na vida, sua vida vai, né, ser algo triste, né? Então, a gente precisa sempre buscar coisas novas, novas inspirações, né? Às vezes, para o sonho de alguém, né, para outra pessoa pode não significar nada, né? Porque a outra pessoa já tem os sonhos dela. Mas para aquela pessoa, né, para você aí, no caso, é um sonho, é aquilo que vai te manter motivado. Então, gente, não desistam, né, isso é clichê, é, mas não desistam daquilo que vocês querem, né? Mesmo que seja algo que possa parecer simples para as outras pessoas, né? Porque as outras pessoas também têm aí as metas delas, né? É, não desistam daquilo que vocês querem, porque é para você significar algo. Então, isso é mais importante. E eu vou falar sobre esse assunto também. Agora, gente, eu queria falar, né, principalmente sobre esse tema aí, que é muito importante para tudo, principalmente para quem for começar os estudos agora, né? A gente vai deixar vídeos no canal para vocês. Eu não vou deixar de gravar vídeos para vocês, tá bom, gente? Mesmo aí, né, em situações difíceis aí, não vamos desanimar, tá bom? Gente, olha só, não só eu, né, acredito que muita gente deva passar por momentos difíceis na vida, né? Gente, claro, vai ter dia que você não vai querer fazer nada, vai ter dia que você vai estar desanimado com tudo, né? Vai ter dias que você vai se sentir mal, vai pegar aí situações ruins que aconteceram na sua vida, você vai pensar em desistir, porque, gente, todo ser humano passa por fases difíceis, né? Isso é fato, né? Não tem ninguém que nunca passou por fases difíceis, que você não quer fazer nada, que você está desanimado de tudo, sabe? Sabe aqueles dias horríveis que você leva em conta todas as críticas, principalmente, isso que eu ia falar também com vocês? Todas as críticas, todas as coisas ruins, experiências ruins que aconteceram na sua vida? Gente, é bom todo mundo ter um tempo para refletir. Claro, isso ajuda demais, né? Isso que eu queria falar com vocês, tocar em dois pontos principais. O principal, né? Que são as metas aí que vocês desejam, né? Isso é o principal que vai nos manter aí inspirados, que todo ser humano precisa de alguma motivação, né? Para continuar aí tendo esperança em algo na vida. E outra coisa, né? As pessoas. Gente, isso é... Gente, todo lugar, né? Você aprende com a vida isso. Todo lugar, aonde quer que você estiver, sempre vão ter pessoas que vão fazer de tudo para desanimar vocês. Sim, gente, claro, vão ter pessoas que vão te ajudar muito. Sério, vão ter pessoas que vão te inspirar. Sabe aquelas pessoas que vocês conversam, que, sabe, te ajudam demais a se encontrarem, né? Encontrarem seus sonhos. Sim, e vão ter pessoas, gente, que vão ser o oposto. Vão ter aquelas pessoas que vão fazer de tudo para te desanimar. Sério. Vão ter pessoas que... Sabe? Sabe aquele tipo de pessoa que só de você conversar, ela já te passa uma energia horrível. Como se só ela pudesse conquistar algo. E que você não fosse nada, sabe? Aquelas pessoas que realmente transmitem uma energia ruim. Então, gente, olha, isso é uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. Não importa, gente. Se vocês acreditam em alguma coisa, não desistam. Sério. Porque, como eu disse, para uma pessoa... E outra coisa, gente. Isso não é questão de ser egoísta. Mas se você tem uma meta, cuidado com quem você compartilha. Por quê? Gente, isso é fato. Como eu disse, vão ter pessoas que vão te ajudar. Vão ter pessoas que não vão querer sua ajuda. Muito pelo contrário. Vão estar lá vigiando sua vida, né? Vão esperar o momento certo. O momento de fraqueza que você está, como se disse, querendo desistir de tudo. E vão, né? Vão estar lá justamente, como eu disse, né? Justamente para te ver cair aí. Para te deixar mais para baixo ainda. Então, cuidado. Tá bom? Não é questão de ser egoísta. Mas não comentem muito aquilo que vocês querem para alguém. Porque, claro, como eu disse, vão ter pessoas que vão ajudar vocês. Vão ter pessoas que vão querer aí, né? Que você nunca seja melhor que elas. E, pelo contrário, vão te jogar críticas. Que vão te desanimar ainda mais. Então, se você tem algo ou algum objetivo, deixa só entre você e você. Tá bom? Acredite naquilo que você quer. Porque, como eu disse, por que existem pessoas assim? Porque para alguém, né? Às vezes o sonho seu, o objetivo seu, para outra pessoa pode não significar nada. Porque, claro, ela vai ter os sonhos dela. Ela vai ter a vida dela. Entendeu? Então, assim, né? Vamos colocar, por exemplo, uma criança. Se o sonho dela é plantar, sei lá, uma roseira, vamos supor, né? Para uma pessoa adulta, aquilo lá, ela já vai ter conquistado isso. Ela já vai fazer isso. Então, assim, pode não significar nada. Mas, para essa criança, pode ser tudo. Pode ser a esperança dela. Entendeu? Então, assim, como eu sempre falo, cuidado com quem vocês também comentam, compartilham as coisas. Porque tem pessoas que vão criticar vocês. E, claro, gente, essas pessoas também ajudam, né? A gente tem que ser maduro o suficiente para tentar entender que em todas, gente, em todas as situações da vida, né? A gente tem que tirar uma lição. Claro, essas pessoas ruins que jogam críticas em você, cabe duas escolhas. Primeiro, ou você ouvir elas e ficar mal para baixo, não fazer nada, né? E continuar a sua vida mal. Ou, segundo, você aprender com isso e ser mais forte ainda para lutar por aquilo que você deseja. Então, cabe a você escolher. A gente, né? Na vida, a gente, com o tempo, a gente aprende uma coisa muito importante. Por que eu estou fazendo esse vídeo motivacional, gente? Porque a gente precisa de motivação, entendeu? Para tudo na vida. Então, assim, cabe a você escolher, né? O que você vai fazer com isso. Porque, no final das contas, gente, a única pessoa que importa, acima disso tudo, é você. É você que precisa ter inspiração. Você que precisa se autoajudar. Então, cabe a você absorver ou não as críticas. Você pensar, nossa, o que eu posso fazer com isso? Eu vou ficar mal ou eu vou ser mais forte? O sonho que você tiver em mente, aquilo depende de você. É algo pessoal. Então, por favor, gente, não escutem as pessoas. Se isso não vai te ajudar, tentem fazer algo por vocês mesmos. Que, no caso, defendam aquilo que vocês acreditam. Sempre. Porque a única pessoa que precisa provar algo para você mesma é você. Então, gente, se você tem algum objetivo, alguma meta, seja lá, independente do que for, acredite em você. Tá bom? É importante a opinião das pessoas, claro. Mas cuidado, né? Porque, como eu disse, tem pessoas que não vão te ajudar, não vão acrescentar em nada. Então, cabe a você a pensar, o que eu realmente quero fazer para mim mesmo? O que mais importa são vocês, tá bom? Eu acho muito linda, gente, essa frase, né? Eu vou colocar aqui para vocês, né? É bem interessante. Olha só. Além da frase de Shakespeare, né? Porque realmente é uma frase que faz muito sentido, né? Se a gente não tiver sonhos, se a gente não tiver inspiração, uma meta ou algo, né? Que vá nos trazer esperança, a nossa vida não tem sentido, né? Não importa quantas conquistas você já teve. Todo ser humano precisa de esperança. Precisa de um sonho, né? De um objetivo, de uma inspiração, de uma motivação, né? Não é para continuar vivendo. Aqui, no caso, para continuar vivendo, né? Não é como se você estivesse morto, Mas, aqui no caso, realmente essa frase de Shakespeare faz sentido. Todo mundo precisa de uma inspiração. O que eu achei lindo, gente, eu vou colocar aqui para vocês. Claro, cada um pode ter uma inspiração. Mas eu acho lindo, gente, para quem já assistiu o filme aí da Mulher Maravilha, essa frase é linda. Por quê, gente? É sobre acreditar em algo. Aquilo que você acredita é algo pessoal. Por isso que esse vídeo é motivacional para vocês, né? Espero que sirva de inspiração para vocês. Eu acho bonita no final, né? A parte aí, quando ela luta com o Ares, né? O vilão lá do mal. Ele fala assim com ela, né? Com a Diana. Eles não merecem sua proteção. Aí ela fala... Ela diz essa frase linda, gente. Que eu acho esse filme perfeito. Não se trata de merecer. É sobre o que você acredita. Ou seja, aqui no caso, né? E ela diz para ele que acreditam no amor. Aqui no caso, né? Eu acho lindo esse filme, né? Porque ela sai do lado, né? Sendo uma deusa e sai do lado, né? De onde ela vivia. Do país dela. Do país dela, não. Da cidade dela lá. E foi lutar para a humanidade, né? Porque ela acreditava nos seres humanos. Então, assim... Aqui no caso, não é questão de merecer, né? Porque essa frase, né? Que eu queria trazer para vocês. Aqui no caso, é sobre o que ela acredita. Ela está defendendo o sonho dela, né? Ela está defendendo o que ela acredita. Então, isso é o mais importante, gente. É vocês seguirem o que vocês acreditam. Aquilo que vocês sempre têm no coração mesmo, né? Aquilo que vocês desejam para vocês. Então, sempre vão ter pessoas que vão fazer de tudo para desanimar vocês. Mas cabe a vocês, aqui no caso, né? Defenderem ou não aquilo que vocês acreditam. E, gente, sério. A única pessoa que mais importa aqui é vocês. Tá bom? Não se esqueçam disso. O que vocês preferem, né? Defender ou não aquilo que vocês acreditam. Então, por isso que essa frase, eu acho, sério. Uma frase muito linda. Muito perfeita. Outra coisa, gente. Que eu achei muito importante. Por que, gente? Que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é muito necessário. Todos nós precisamos de vídeos motivacionais que nos inspirem, né? Mesmo quando a gente não está bem, tá bom? Por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis. A gente precisa de ter esperança em algo. Olha só que linda essa imagem. Eu queria mostrar para vocês. Para vocês terem a interpretação de vocês. Reparem que tem várias pessoas na imagem. E tem um lápis. Gente, essa imagem, ela representa algo muito importante. Por quê? Olha só. É você que escreve a sua história. Sempre vai ser, né? Como eu disse. Os outros podem tentar influenciar você. Mas isso só depende de você mesmo, né? Não só aí como a frase da Diana. Mas aqui também. Olha esse lápis. É você que faz a sua história. Então, não importa o quanto as pessoas vão falar para você. O quanto você vai sofrer a influência, aqui no caso, dos outros. Só você tem esse lápis na mão. Só você pode escrever a sua história. Então, cabe a você escolher. Se você vai aí, né? Defender aquilo que você acredita ou não. Isso está... Esse lápis vai estar em suas mãos, né? Aqui no caso, para tudo na vida. Então, você é responsável pela sua história. Tá bom? Então, esse é o objetivo dessa imagem. Né? Eu achei muito interessante. E também, eu achei interessante essa outra imagem também. Que é, né? Que isso sirva de inspiração para todos vocês. É de... Aqui, né? Tem uma pessoa saltando de uma montanha. E está escrita que impossível. É que seria impossível. Ela quebrando a barreira aí do impossível. E saltando, né? Uma montanha. O que isso quer dizer, gente? É impossível. Só quando você coloca na sua mente que é impossível. É... A gente... Nós somos os nossos próprios vilãos, né? Se a gente for analisar a nossa mente. É... Auto-sabota a gente mesmo. Então, se a gente acreditar em algo... Acabou. Não adianta ninguém falar mais nada. Se você acredita... Não importa a opinião de ninguém. Não importa a influência de ninguém. Se você coloca na sua mente que é possível. Vai ser possível. Porque você está automaticamente contribuindo, pensando que aquilo vai ser possível. Fazendo aquilo ser possível. Acreditando nisso. Então, a gente precisa acreditar também que é possível. Porque não adianta nada, né? Você não acreditar que é possível. O principal objetivo é você acreditar. Se você acredita, né? Nenhum obstáculo aí vai atrapalhar você se você acreditar que for possível. Então, essa imagem eu acho ela muito importante porque ela significa muito, né? Aqui no caso, é a pessoa conseguindo saltar em uma montanha porque ela acredita que é possível. E realmente ela pode fazer de se tornar possível, né? Você só consegue realizar aquilo se você acredita que aquilo é possível. Então, isso depende mais uma vez. A única pessoa responsável por isso é você mesmo. Tá bom? Então, deixa eu ver. E tem uma outra também que eu achei muito interessante. Essa imagenzinha aqui, olha só que legal. Dessa criancinha, né? Eu acho que tem até em vídeos motivacionais aqui do canal. Eu não sei, mas eu acredito que tenha. Repara essa imagem que interessante, né, gente? Olha só. Tem uma lua aí, né? Um céu, olha que bonitinho. E uma criancinha dentro de uma caixa com balões. Gente, isso daqui, essa imagem, ela representa muitos sonhos. Porque, olha só, os sonhos da gente, né? A gente acredita, a partir do momento que a gente acredita que algo é possível, a gente começa a enfrentar obstáculos, né? Pra essa criança, olha que linda, ela tá conseguindo alcançar o céu. Olha como essa imagem representa muito, né? Ela não tem medo dos balões, né? Se a gente for olhar a realidade, balões aí pode jogar a pessoa no chão, né? Jogar a criança no chão. Mas os sonhos dela, o objetivo que ela acredita aqui, tá fazendo ela ir além daquilo que ela... Dos obstáculos que ela vai enfrentar na vida. Por quê? Né? Os balões, né? Representam algo aqui que faz ela flutuar, ela voar, ela ir além daquilo que ela acredita, né? Apesar dos obstáculos, claro, se esses balões, se você olhar, se você ver a imagem crítica aqui, esses balões podem cair, pode estourar, ela pode cair, claro que sim. Mas o que essa imagem, ela representa, né? Se você for fazer uma análise, ela é chegando ao céu, né? Ela é atingindo a meta dela, através aí do que ela acredita. E ela tá com medo dos balões caírem? Não! Ela tá... Olha só que bonitinha a imagem, ela tá apontando pra cima. Então, ela tem esperança de subir e ir mais e mais, né? Que no caso, subir e alcançar o objetivo dela. Ela não tem medo se a caixa é frágil, ela não tem medo se os balões podem cair. Ela tá acreditando que ela consegue alcançar aquilo, né? Que ela deseja. Então, essa imagem eu achei ela muito linda, porque ela representa muito, né? Representa aí não só sonhos, mas metas aí que, né? Que todo mundo aí acredita. Então, né? Que vocês também sejam como essa criança, né? Não importa aí os obstáculos que você vem enfrentando, né? Acredite, gente. O principal é você acreditar. Se você acreditar, né? Naquilo que você possa alcançar. Se você lutar por aquilo que você acredita. Os obstáculos aí vão existir? Vão. Mas você vai conseguir superar todos eles. Então, eu acho muito importante esse vídeo aí. Motivacional pra vocês. E eu vou deixar aí pra vocês um videozinho lindo, que eu achei ele muito perfeito, né? Sobre essa menininha, sobre essa garotinha aí, que fala sobre isso também. Sobre o que você acredita, né? Ela acreditou aí nessa florzinha e olha o final. Depois espero que vocês cheguem aí a uma conclusão aí sobre isso. Tá bom, gente? Gente, antes de colocar o vídeo, né? Eu queria deixar esse vídeo pra vocês, porque todo mundo precisa aí de motivação pra acreditar em algo. E, gente, de verdade, seja lá a meta que vocês tiverem. Não deixem nunca, por favor. É influência de pessoas afetarem aquilo que você acredita. Tá bom? Por mais que as pessoas falem que você não vai conseguir, né? Não acreditem nas pessoas, acreditem em vocês mesmos, tá bom? Isso é o mais importante. Críticas, pessoas pra te deixar pra baixo, como também pessoas que vão te ajudar. Sempre vai existir situações assim. Sempre vai existir fases ruins da vida. Isso, gente, qualquer ser humano passa por isso, né? Inclusive, voltando mais uma vez ao tema da redação aí, que foi sobre saúde mental, que eu achei muito necessário. Sempre vai existir situações ruins pra vocês. Mas, principalmente, cabe a você aceitar ou não. Cabe somente a você a fazer suas escolhas. Então, se você acredita em algo, por favor, defenda aquilo que vocês acreditam. É sério. Isso tudo só depende de vocês, tá bom? E eu vou deixar pra vocês esse último vídeo aí lindo. E depois espero que vocês tenham entendido o significado aí do que é realmente acreditar, né? Eu acho que todo mundo precisa de motivação. E eu achei esse vídeo lindo, gente, né? Espero que vocês também consigam em tirar uma mensagem. Espero que ajude vocês aí, né? Em relação a tudo na vida. Ao objetivo de vocês, né? A superarem fases difíceis que vocês estiverem passando também. Espero que isso ajude vocês a terem esperanças, né? E a poderem também acreditar em algo, né? A mudarem a perspectiva aí da vida de vocês, tá bom? Gente, a última vez, né? Momentos difíceis vão sempre existir. Mas tenha certeza que vocês, com certeza, vão sair mais fortes disso. De tudo que vocês estiverem passando. Com certeza, se vocês tiverem esperança, pensamentos positivos, acreditarem em vocês mesmos, vocês vão conseguir superar, tá bom? Mas não deixem nunca de acreditar. Não deixem nunca, principalmente, de acreditar em vocês. Beleza? Vou deixar aí o vídeo pra vocês. Espero que vocês, né, também tenham uma mensagem aí motivacional com esse videozinho lindo, tá bom? Um abraço aí e até o próximo vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.